Seja bem-vindo a nossa meditação da cura. Bom, antes de mais nada, eu quero que você encontre um local com pouco ou nada de barulho, mesmo que seja dentro do seu carro, mas um local onde você possa realizar esta meditação. Então o que você vai fazer? Você vai desligar tudo o que te atrapalha e tentar colocar a sua cabeça em um estado de tranquilidade extrema. Como funciona? Quanto mais você conseguir baixar os ritmos dos seus pensamentos, melhor vai ser para esse exercício. Então vá devagar, tentar pensar em nada. Por exemplo, em um ponto branco. Focando nesse ponto branco, você consegue esquecer as outras coisas que estão acontecendo. Ou então você pode também prestar atenção na sua respiração. Isso também ajuda bastante na hora de relaxar. Então, na hora que você já está ok com isso, você vai começar a nossa meditação. Vou te lembrar que, neste momento, você receberá o auxílio da minha equipe espiritual. Porque eles estarão com a gente, independente se você faz e que horas você faz essa meditação. Então, você vai se sentar, de forma relaxada, de preferência sentado. E vai imaginar uma forte energia verde saindo do seu peito, envolvendo todo o seu corpo. E agora, você vai imaginar que ela está ficando mais forte, mais forte, mais forte, com uma alta concentração. Você está liberando essa energia. Ela é uma energia que pode te curar. Ela é uma energia que vai alterar as suas células. Que vai alterar a vibração do seu corpo. Agora, vamos mais uma vez. Se você ainda está mantendo ela, ótimo. Mais uma vez, vamos causar mais uma explosão interna. Afim de gerar ainda mais energia como essa. E você pode fechar os olhos e imaginar aquela energia verde. Algumas pessoas podem sentir arrepios. Podem sentir que o seu corpo aquece. Isso tem a energia. Essa energia maravilhosa. Que está nos auxiliando na cura do nosso corpo. Uma energia muito boa. Muito satisfatória. E muito pacífica para nós. Então, agora, se você continua mantendo, ainda melhor. Mas vamos imaginar uma terceira e última onda. Mais forte do que todas as outras. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Tente manter o máximo que você conseguir este fogo verde envolvendo todo o seu corpo. Pronto. Se você, nesse momento, quiser continuar, você pode. Mas, eu creio que já foi o suficiente para todos nós. Ótimo. Agora, eu gostaria que você contasse aí nos comentários. O que foi que você sentiu exatamente. E como foi a sua experiência. E também, me contar que tipo de meditação que você espera que a gente faça aqui. Mais longa. Mais curta. Com alguma coisa específica. Tudo bem? Muito obrigado a todos. Não se esqueça de deixar o seu like. O seu comentário. E se inscrever no canal. Até mais.